Olá, eu sou Pablo Palcá e este é mais um vídeo da nossa série Semana da Mentalidade. Nós já falamos que a nossa mentalidade é tudo aquilo que você sabe, mas tudo aquilo que você decide. Nós já falamos sobre de onde vem o conhecimento, de tudo aquilo que você vê, do que você experimenta, do que seus pais e seus amigos te disseram, o seu modelo mental. Já dissemos também que não importa o vento das circunstâncias, se você tiver bem ajustado a posição da sua vela e o barco da sua vida, em vez de chocar contra as rochas do fracasso, pode navegar tranquilamente no oceano do sucesso. E agora, nesse vídeo, eu quero te falar sobre a nossa balança mental. O que é a nossa balança mental? Como nós dissemos, as informações e o conhecimento chegam até a sua mente e o seu cérebro classifica aquelas ideias e colocam elas em uma gaveta. E isso aí seria como se todos tivéssemos uma balança em nossa mente, em nosso cérebro, e ela pesa as ideias. E tem ideias que pesam 100 quilos e elas são colocadas em uma gaveta com uma etiqueta de importante. E tem outras ideias que pesam 1 quilo e elas são colocadas em uma outra gaveta com a etiqueta de não importante. A nossa mente, como ela é preguiçosa, ela não gosta de perder tempo durante o dia. Então as decisões que você faz durante o dia são todas aquelas gavetas com a etiqueta de importante que a sua mente abriu para tomar decisões rapidamente e se criam códigos para você não precisar pensar o tempo todo. Você sobe no seu carro e a sua mente automaticamente coloca a marcha, olha o espelho, dá sinal, etc, etc. Agora, quando você muda de carro, aí que vem o problema. Você sobe no carro e já aconteceu comigo, eu faço assim para dar seta e eu erro, eu não acerto aonde que estava o sinal, a seta, porque esse não é meu carro. Então a minha mente, ela tem preguiça e ela faz comandos, comandos automáticos. E assim mesmo tem decisões na sua vida que parece que elas estão no piloto automático. Eu costumo dizer nas minhas palestras que o sucesso e o fracasso são dois extremos do mesmo caminho. E você escolhe para qual extremo você está caminhando todos os dias. Cada um desses extremos exige persistência, exige determinação, exige disciplina. Você pode ser disciplinado fumando um cigarro atrás do outro, pegando um orçamento do seu salário mensal, comprando aquela cartela de cigarros todos os meses e você estará caminhando rumo ao sucesso. Você daqui a 10 anos vai ter um efisema pulmonar. Você teve sucesso, só que você teve sucesso do lado da doença. Você teve sucesso do lado errado. E assim também você poderia colocar disciplinas construtivas repetidas todos os dias em relação à atividade física, em relação à hidratação, à nutrição. E você pode construir uma saúde de ferro. Assim também você pode construir sabedoria, você pode construir ignorância, você pode construir sucesso ou você pode construir fracasso. Tudo bem? Depende de quais são as gabetas que você está abrindo. E depende também de que ninguém tenha trocado essas etiquetas. Imagina que alguém mudou essas etiquetas e agora aquilo que deveria ser importante, para você não é importante. E aquilo que não é importante, para você é importante. Você quer ver um exemplo? Tem pessoas que colocaram assistir televisão na gaveta do importante e assistem horas e horas de televisão por semana. Muitas horas. Mais de 20 horas de televisão por semana. Outras colocaram ler livros na gaveta do não importante e por isso não lêem livros. Talvez a pessoa colocou emprego na gaveta do importante e por isso ela defende seu emprego e mesmo que ela ganhe pouco, ela está esperando a aposentadoria e esperando que o chefe mude seu salário e que as condições melhorem. E ela colocou aquilo na gaveta do importante. Agora, ela colocou negócio próprio, empreendedorismo na gaveta do não importante. E por causa disso, todas as decisões que a pessoa faz todos os dias estão levando a pessoa a ficar com o maior problema, problemas de saúde, problemas econômicos, problemas de relacionamento e outros. Porque todas as decisões que a pessoa faz durante o dia, elas estão pesadas, só pesadas numa balança desregulada. Então, qual que seria a solução? A solução seria conseguir regular essa balança. Mas como que eu consigo regular a balança? Aqui vem a solução. A solução é você encontrar pessoas que você admira, que demonstraram ter sucesso nas áreas que você tem interesse e você começa a copiar as decisões e começa a copiar a balança mental delas. Se para essas pessoas ler livros é mais importante que assistir televisão ou assistir novelas, isso deveria ser importante para você também. Se para essas pessoas que têm um corpo saudável, fazer atividade física e consumir alimentos orgânicos ou naturais, é importante? Para você deveria ser importante também. Quando você copia a balança mental dessas pessoas, você, meu amigo, minha amiga, corrige a sua balança mental. Esse é o desafio para essa semana. Você analisar qual que é a sua pontuação em cada uma das áreas da sua vida, sendo que 100 poderia ser excelente, 90 poderia ser muito bom, 60 poderia ser bom, 50 mais ou menos, 30 poderia ser ruim, 10 poderia ser péssimo e 0 poderia ser morte naquela área. E você vai analisando aquelas áreas que nós mencionamos no áudio que eu passei para vocês, a sua área física que tem a ver com sua saúde, a sua área mental que tem a ver com seu intelecto, a sua área social que tem a ver com seus relacionamentos, a área espiritual, econômica e familiar. E você vê e coloca uma pontuação em cada uma dessas áreas e você vai poder perceber em quais áreas você precisa de ajuda. Cada uma dessas áreas que você tiver menos de 5 ou menos de 50, você precisa escolher um mentor, escolhe um modelo, escolhe uma pessoa que você admira, que tenha sucesso naquela área e comece a observar os hábitos e as decisões que essa pessoa toma naquele assunto todos os dias, todas as semanas e todos os meses. Quando você começar a adotar esses comportamentos, com certeza você vai corrigir a sua balança mental e as coisas vão começar a melhorar. E eu quero ver você nos próximos 90 dias escrevendo como melhoraram, como melhorou a pontuação em cada uma dessas áreas que você estava fraquinho, que você não estava tendo resultado, que você estava sofrendo e agora começou a copiar alguns comportamentos dessas pessoas que você admira e agora começou a melhorar a sua pontuação. Se você gostou deste vídeo, comenta aqui embaixo, fala para mim o que você está achando dessa série de vídeos. Faz de repente as suas perguntas aqui embaixo, comenta aqui embaixo também as suas perguntas, o que você está curioso de saber, que eu fale nos meus próximos vídeos e com certeza eu vou ter o prazer de ler todos os comentários, responder todos eles e responder as suas perguntas no meu próximo vídeo ou nos vídeos a seguir. Tudo bem? Então, meu amigo, minha amiga, seja apaixonado, viva intensamente e foca no que te faz feliz. Eu sou Pablo Palcar e eu estou torcendo pelo seu sucesso. Juntos podemos mudar o modelo mental de todas as pessoas ao nosso redor. Um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo.